Música Pessoal, cheguei em casa com a vontade de comer uma tortinha salgada. Já vou aproveitar e ensinar pra vocês. Bem rápido e fácil, ó. Um ovo inteiro e uma gema. Você coloca. Lembrando que a manteiga, o leite e o óleo eu misturei tudo e dei uma mornada, viu? E depois eu adicionei aqui. Música Enquanto isso, dá uma olhadinha no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Ajuda o nosso canal crescer. Olha como que tem que ficar, gente. Se precisar, um pouquinho mais de água, mais um. Aí vocês colocam mais um pouquinho. Tem que ficar assim, ó. Música O que que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó. O tomate vai deixar a torta ficar mais molhadinha, ó. Nós colocamos aqui. Por isso que é bom. Sempre tem em casa fermento, né? Farinha, sempre tem em casa. Pega aquilo que tem na geladeira. Até frango desfiadinho, carne moída. Lembrando que você tem que colocar em cima da massa os recheios frios. Aí por último, vamos colocar aqui em cima, ó. Coloca o que der, tá? Porque depois, quando crescer, ela vai cobrir todinho. Música Se vocês não tiver mussarela, pode ser também uma gema de ovo pincelada por cima, tá? Coloca por cima. Música Música só para vocês verem parece um misto um misto quente olha só que maravilha faz gente e é muito rápido que delícia Oi gente hoje a gente vai abrir a Barbie Color não sei se chegou ainda no Brasil mas aqui em França já tem uau que chique tem 7 surpresas e só tem 5 na coleção só 5 na coleção? sim qual que é? essa depois essa e aí depois essa daqui essa daqui e essa daqui então vamos abrir para ver se tem a surpresa dentro da Barbie Color né? ai que emoção até eu estou feliz vamos lá que emoção aqui ela toda rosa depois vai ter que pôr ela na água quente é uma boneca sem nada ela não tem nenhuma e aqui a surpresa azul e tudo vamos colocar água vamos colocar água quente não dá pra ver nada que legal ele ficou tudo rosa suspensio ela está aqui dentro me esperando não dá pra ver nada não dá pra ver nada não dá pra ver nada vamos abrir as coisas sapato da igreja sapato cinza a sainha vamos abrir esse aí puja é confissão é puja para fazer água e o final a peruca estou emocionada você está emocionada? uau a peruca dela toda linda uau magnífico vamos tirar a boneca tchan 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 o que é a poeta? que bonito toda rosa diventa um barbie é uma barbie unicórnio aqui ela aqui no papelzinho é essa daqui que eu tenho uau tchan 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 uma unicórnio e aqui é o esponjinha dela pra que servem essas esponjinhas? é porque eu vi aqui no meu dom poe que ela tem maquiagem com água fria gelada ah então se molhar ela faz maquiagem nela? sim e tem bem no cabelo não na peruca aqui vamos provar aqui com a empuxinha maquiagem aqui o azul da boneca e depois pra tirar a água quente aí a esponja com água quente sim que legal uau aqui mãe a maquiagem dela desse aqui mãe o roja leve baton 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 e like e like e like e inscreva no canal e 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